Boa tarde Dona Idê Boa tarde Que quadro lindo Dona Idê O que é esse quadro? Pois é, esse quadro foi meu filho que me deu Porque ele falou que a minha vida pertencia ao Sr. Francisco Que o Sr. Francisco estava pensando Procurando para doar E que a minha vida era dele Quando ele chegou a um lugar onde veio desses quadros Ele disse que viu a minha cara E como ele viu a minha cara ele entrou E ele mesmo chegou e voltou aqui na parede E eu estou continuando com ele E é uma benção que Jesus mandou também na minha vida Eu agradeço a Deus de todo o meu coração E São Francisco e os anjos do Senhor que estão me acompanhando Andando comigo Fazendo todas as coisas acontecerem Essa semana eu estava desesperada Eu falei, Senhor, o que eu faço Para conseguir cesta básica para dar para o povo? Eu já estou desesperada Não sei mais o que fazer Não posso comprar nada esse mês Então, Jesus abriu as portas E eu ouvi uma mensagem que passava para mim Que eu ia receber uma benção E que benção maior do mundo foi essa que eu disse Às vezes as pessoas precisam receber benção É quando você recebe dinheiro Que você ganha muito dinheiro Mas dinheiro tem valor Um valor para mim é insignificante Porque eu prefiro receber as cestas do que o dinheiro Do que o dinheiro na casa E as cestas mata a mão das pessoas que estão Necessitando e passando fome Então, foi uma benção que Deus me mandou E eu agradeço de coração A gente e o nosso pai Deixa uma mensagem nesse dia tão especial Que é o dia das mães As mães, eu queria ter minha mãe Como eu não tenho minha mãe Eu desejo para todas as mães Um ótimo dia das mães Que os filhos possam tratar as mães muito bem E que eu agradeço de todo o meu coração Porque eu sabia Que amanhã eu ia ter muitas mães Que não tinham o que comer Mas Deus me abençoou Que amanhã elas tenham o que botar na mesa Para almoçar junto com os filhos dela Então, eu agradeço a Deus de todo o meu coração E parabéns mães queridas do nosso lado Parabéns para todos